Alerta policial dupla de Estelionatais está aplicando golpes em Floriano. Polícia Civil cumpre mandado e prende o secretário de Cultura de Barão de Grajaú no Maranhão. No esporte, os preparativos do Picos e do Timão para o primeiro jogo da final da Série B. Atenção pais, amanhã é dia de vacinação contra o Sarampo em Floriano. E veja também, cultura inclusiva, um projeto vai ofertar uma sessão gratuita de cinema em Floriano para crianças autistas. Sexta-feira, 25 de outubro, o Piauí TV de hoje começa agora. Olá, boa noite.